Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. No vídeo de hoje eu vou tratar da minha roupa, da minha máquina de roupa e vou mostrar-vos tudo aqui, incluindo os meus detergentes, aqueles que eu estou a utilizar neste momento para a lavagem da roupa suja. Então temos mais um vlog para vocês e no vlog de hoje eu resolvi abordar o tema da roupa suja porque em quarta-feira está um tempo bom para secar e eu tenho muita, muita roupa suja para lavar. Quero também fazer a manutenção da minha máquina de roupa e mostrar-vos os detergentes que eu tenho em casa ao uso e alguns deles que são os meus favoritos. Então achei que era um bom tema para um vlog. Se vocês gostam, então deixem já ficar o like no vídeo, está bem? Não se esqueçam e se são novos por cá, subscrevam o canal e ativem o sininho. Eu vou lavar roupa, vou depois fazer a manutenção da máquina para deixar a máquina limpinha para... Eu costumo fazer isto assim uma vez por mês, mais ou menos, então vou fazer hoje, depois de lavar a roupa toda, vou deixar a máquina pronta para as próximas utilizações e também vou mostrar-vos então os detergentes que eu tenho em casa. Bem, vou pôr as mãos à obra porque tenho mesmo muita roupa para lavar, para estender e quero que ela ainda seque hoje porque amanhã já dão chuva e então eu quero ficar com a roupa toda sequinha. Bora lá! Então, este é o nosso cesto de roupa suja. É só a nossa roupa mesmo de vestir. O que é toalhas de banho e roupa de cozinha, assim, não vai para este cesto. E vocês podem ver que ele está bem cheio, então eu vou separar a roupa. Vou ver, assim, a nível de cores o que é que eu tenho para fazer a separação, tipos de roupa, porque há aqui equipamentos do Bruno e então vou fazer a separação para pôr a lavar. Eu quero ser livre de este coração Eu quero sentir suas mãos ao redor Eu preciso você mais, eu preciso você aqui Mais do que eu gostaria de admitir Vamos esquecer de amanhã Eu preciso esconderia para sempre Pronto, eu separei isto em três montes. Aqui é tudo roupa escura e de uso Incluindo roupa interior, que a nossa roupa interior é praticamente toda escura Neste monte aqui eu tenho pijamas Tenho vários pijamas para lavar E depois, neste aqui, eu tenho, então, tudo o que é detergente Desculpem Tudo o que é equipamentos do Bruno Isto não dá uma máquina, como é lógico A minha máquina é de 7kg e isto é pouquinha roupa Mesmo assim, como são vários equipamentos Eu vou lavar em separado E depois, quando o puser a lavar Eu explico-vos porquê Então eu vou começar pela roupa escura Que até é aquela que eu preciso de secar com mais urgência Depois irei lavar os pijamas Que também são difíceis de secar Porque estes aqui ainda são os de inverno E, por fim, os equipamentos do Bruno Porque é uma coisa que seca bem, bem rápido E também porque, se não ficarem secos hoje Eu tenho mais equipamentos já lavados e secos Por isso, não é um problema Pronto, aqui está a minha máquina É a que eu já tenho desde que morámos juntos Portanto, desde 2013 Já vai fazer 8 anos Ela é de 7kg É uma LG E continua a trabalhar muito bem Enquanto ela durar Deixem-na trabalhar Pronto, eu vou pôr então aqui A roupa escura Ela precisa mesmo de ser limpa As borrachas e tudo Estão a precisar Mas vai ser na parte Então, vai ser a última coisa a fazer Vou pôr aqui a roupa escura toda Como a minha máquina não está assim muito cheia Eu vou pôr apenas uma cápsula De detergente Este aqui é o persil Mas falámos disso mais à frente Vou pôr uma toalhita daquelas Para as cores Eu gosto sempre de pôr E ainda não me custa nada Vou pôr ali Eu vou pôr num programa Que é o Rápido 30 Este programa lava em 30 minutos A 800 rotações e 30 graus O que eu faço é alterar aqui Para 1200 rotações E para 40 graus E o tempo dele aumenta também Para uns 40, 45 minutos E vou pôr amaciador Aqui na gaveta Tenho aqui vários Mas vou usar este do Pingo Doce Que foram vocês que me aconselharam E eu estou a testar E então vou pôr uma tampinha dele Ok, uma tampinha bem cheia Bem, a gaveta também está mesmo a precisar de ser limpa Vocês não estão a conseguir ver Mas ela precisa de ser limpa Pronto, agora é só clicar no Play E deixar a máquina fazer o seu serviço Assim, uma máquina já está Agora vou tirar tudo daqui Vou pôr outra a lavar E estender esta Vai ser assim Até acabar com toda a minha roupa Ter tudo lavadinho e estendido E depois então fazemos a manutenção da máquina Bem, mais uma lavada Tirar aqui a toalhita que ficou presa Tirar esta roupa E vou pôr a última Estes são os pijamas Vou pôr aqui tudo Ver se não ficou nada E agora vou então pôr a última máquina A lavar Que são os equipamentos do Bruno Como eu vos disse Eu não sei se vocês desse lado praticam ciclismo Ou se tem quem pratica ciclismo em casa Mas é assim O Bruno Ele pratica ciclismo E faz muitas vezes treino fora, na estrada Ele pratica ciclismo de estrada Mas Com a pandemia e assim Ele faz cada vez mais treino em casa Até porque A nível de circulação As coisas têm andado um bocadinho mais complicadas Então Ele tem um Turbo Trainer E faz treino em casa Se vocês sabem o que isso é O Turbo Trainer É um aparelho onde se fixa a bicicleta Para treinar Aquilo dá para ligar ao computador E depois há Uma série de programas Para fazer o treino Enfim E aquilo faz com que a pessoa Transpire muito mais Do que em estrada Então Os equipamentos dele A maioria das vezes Eu gosto de lavar assim Em separado Se eu não tiver equipamentos Ou melhor Se a minha roupa escura Para lavar For pouca E eu juntar os equipamentos Para fazer uma máquina Um bocadinho mais cheia Então eu ponho sempre Duas cápsulas De detergente Porque eu acho que faz falta O detergente Eu não uso Assim detergente Para roupa desportiva Eu sei que há Mas nunca utilizei Utilizo aquele Que normalmente Ponho na roupa E siga Aqui Como eu tinha Muita roupa escura Vou lavar os equipamentos Em separado Eles são pouquinhos Mas pronto Coloquei só uma cápsula De roupa Uma cápsula De detergente E agora vou Pôr a máquina A trabalhar E vou Colocar o amaciador Agora vou usar este Da Confort De coco Vou pôr exatamente No mesmo programa Apenas a 800 rotações Por causa das fibras Da licra E vou lavar A 30 graus Uma tampinha De amaciador E daqui a 30 minutos Isto está lavado Bem, agora que Já toda a minha roupa Está lavada E a secar Eu vou fazer então A limpeza da máquina Vou começar por fazer Uma lavagem Para a lavar Então por dentro E depois Lavo a gaveta Limpo As borrachas E toda a máquina Por fora Para fazer a lavagem Da máquina Eu vou utilizar Este detergente Do Do Lidl Vem aí Este aqui Eu sei que o Lidl Tem este para máquinas De lavar roupa E tem também Uma versão para máquinas De lavar a loiça Eu como não tenho máquina De lavar a loiça Eu nunca experimentei E este detergente Eu gosto bastante dele Ele é baratinho Normalmente eu faço Ou com este detergente Ou com vinagre De limpeza Coloco vinagre na gaveta Para fazer A lavagem da máquina E depois Limpo por fora Com detergente Ou com detergente caseiro A mistura de vinagre Enfim Hoje então Vai ser com esta A minha máquina Não tem programa De fazer Auto limpeza Ela já tem Como eu vos disse Oito anos Na altura Eu não me recordo Sequer de ver máquinas Com esse tipo De programação Mas sei que agora Que é uma coisa Muito comum As máquinas De lavar Loiça De lavar roupa Ter um programa De auto limpeza A minha não tem Eu vou colocar Na mesma No programa De 30 minutos Porque isto também É só para fazer Uma lavagem E uma desinfecção Interior Vou pôr A 40 graus Ou então Põe o do algodão E ponho A 60 E vou alternando Hoje Sou capaz De pôr Então o de 40 graus Para fazer a limpeza Como eu faço isto Todos os meses Não sinto necessidade De fazer Uma lavagem enorme Com temperaturas Muito altas Porque eu vou Fazendo isto Regularmente Então Hoje talvez Então passa A 40 graus Pronto Eu vou despejar Aqui o detergente Toda a embalagem Se vocês lerem A instrução As instruções Que vem nesta embalagem Ela diz Para também Lavarem a gaveta Com este detergente Mas eu vou Lavar com outro E agora Vou pôr A máquina A máquina a lavar A 40 graus E daqui a pouco Daqui a 30 minutos Mais ou menos Já posso Perseguir com o resto A limpeza Bem a máquina Já terminou A limpeza dela Eu vou abrir Porque eu preciso De limpar esta parte De limpar As borrachas Então para limpar isso Eu vou utilizar Este sifre Que é o sifre Nature De cozinha Eu gosto muito De cheirinho dele Fica Um cheirinho Bastante agradável Vai ser também Com ele Que eu vou limpar A máquina Por fora Ok Vou também Passar um bocadinho Dentro do tambor E tenho este Pano de microfibras Isto Foi uma compra No Lido Eu vou então Limpar isto Assim Isto é uma máquina Já com 8 anos Ela já nunca mais Fica Como se fosse nova Não é? Já nunca mais Fica Super limpinha E em condições Mas pelo menos Dá para Dá para os gastos Dá para manter A máquina Mais uns aninhos Espero eu Pelo menos Pronto Ela por dentro Já está Aqui manchas Das borrachas Que já não saem É do uso E agora por fora Vou também Limpar com um cifre E vou tirar A gaveta Para Fazer a limpeza Da gaveta E a máquina Está pronta Para Para a próxima Está pronta Para ser usada Eu hoje Não vou mexer No filtro Porque ainda O limpei Há uns 15 dias E então Hoje não Vou estar a mexer Nisso Da próxima vez Que fizer A limpeza Da máquina Já volto A tirá-lo Para limpar Vou então Tirar aqui A gaveta E a minha gaveta Estão a ver Que ela está Mesmo apressada De ser lavada Para a tirá Tem que se carregar Aqui ao fundo E ela Já sai E eu posso Também aproveitar Para limpar Aqui E limpar Também Esta parte Interior Vou fazer isso Com o mesmo cifre Também Eu gosto Muito Deste cifre Acho que o cheirinho De ele É ótimo Então eu vou fazer isto Vou limpar Esta parte Com o cifre E vou lavar A gaveta Ali na banca A gaveta 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 No matter what I do or where I go It seems like I'm aiming far too low You and I still have something We still have somewhere to go So why don't you come over So why don't you come over Why don't you come over Bem, como a máquina já está pronta para outra, está toda limpinha, cheirosa, é assim, há ali coisas que eu, é como eu vos digo. Para começar, eu vivo numa casa com muita umidade, portanto a máquina fica sempre ali com umidade mesmo, não é, da lavagem e depois acaba por ganhar algumas manchas. Mas ela já tem 8 anos, então também é normal que já não fique nova depois de limpar. Eu esta lavagem do interior da máquina, fazer uma lavagem mesmo da máquina com detergente, ela vazia, eu costumo fazer uma vez por mês. O filtro também eu costumo abrir, é assim, uma vez por mês mais ou menos, abri o pai há duas semanas. E a parte da gaveta é assim, é que eu não tiro sempre, mas de vez em quando eu tiro para lavar. Hoje foi geral, só não tirei então o filtro porque há duas semanas eu abri, estava limpinho, não tinha nada, então está ótimo. Vamos falar de detergentes, dos detergentes que eu tenho em casa para usar na limpeza da roupa, na lavagem da roupa. E começando por aqueles detergentes, aquilo que eu uso antes de pôr a roupa a lavar, ou seja, mais para tiranóbulas. Em roupa seca, eu tenho sempre este doping doce, este ultra pro, ele é seco, não é para utilizar em roupa, não é para fazer uma lavagem mesmo de máquina, é uma limpeza a seco. Eu gosto dele, ele desenrasca muito bem e então eu tenho sempre um sprayzinho em casa. Na mesma onda, na mesma vibe de tiranóbulas, mas neste caso, já para colocar mesmo na máquina, eu uso este Tandil, que isto é um Oxy Action, é como aquele da Neo Blanc, com oxigênio ativo. Ele é assim em spray e é só aplicar nas nóduas e depois colocar na máquina para fazer a lavagem. Eu utilizo muito este em roupa de cor, que a gente precisa, às vezes uma manchinha ou outra que fica, e então eu aplico. Também nos meus individuais, eu uso sempre individuais, no dia a dia, então eu costumo, quando eles têm manchas, eu aplico o Tandil, isto é do Aldi, ok? E depois coloco na máquina a lavar e sai tudo, gosto muito, muito dele. Há alguns também em pó que eu de vez em quando compro, até os da Ultra Pro e assim, mas neste momento não tenho em casa de tiranóbulas, é aqueles dois. Depois da lexívia, já vos falei dela num vídeo de terminados. Eu gosto muito desta Neo Blanc, a densa mais, é que eu uso em toda a minha roupa branca. Ela é um bocadinho mais densa do que a lexívia normal, dá um caos a salpicos, eu gosto mesmo muito dela. Normalmente, eu compro as garrafas pequenas, que acho que é de litro, porque não uso assim também muito, mas a última vez que eu fui fazer compras de detergentes ao Pingo Doce, não havia a de litro, desta da densa mais, e então eu comprei a de 2 litros. Neste momento também tenho estas pastilhas, esta lexívia em pastilhas da Ultra, que é do Pingo Doce, e tenho porque me foi oferecido num cabaz do Pingo Doce, fui lá fazer compras, eles estavam a dar aqueles cabazes, e um dos produtos era esta lexívia em pastilhas. Eu já usei na máquina da roupa, em roupa branca, e gostei bastante, coloquei duas pastilhinhas, e a roupa saiu, como normalmente costuma sair quando eu coloco lexívia, por isso eu gostei muito dela. Ainda não a utilizei assim em sanitas, muita gente me falou para utilizar, por acaso ainda não a fiz, mas hei de fazer para ver se fica assim um cheirinho, quando não estávamos a utilizar, por exemplo, ao fim de semana, antes de sair, deixaram lá ficar uma pastilhinha ou duas a efabrecer, e para ver se o cheirinho quando a gente chega é assim mais afresco. Pronto, da lexívia são estas duas, eu sou muito básica, não tenho assim muita coisa, eu quando gosto de um produto, eu então utilizo, e a nível de lexívia também não há muito por onde mexer, compro sempre aquela, agora tenho a de pastilhas do Pingo Doce e vou alternando. Outra coisa que vocês me veem sempre a utilizar quando eu ponho a roupa a lavar, são estas toalhitas de cores, proteção de cores da Tandil, também do Aldi, a marca Tandil é de marca do Aldi, e eu tanto compro estas do Aldi como as do Lidl, o preço é o mesmo, e traz na mesma 24 unidades. Gosto muito de colocar, eu sei que isto a nível ambiental não é muito bom, é mais lixo que eu estou a produzir, mas a verdade é que entre uma toalhita na lavagem ou uma ou duas peças de roupa estragadas, eu acho mais vantajoso utilizar as toalhitas e ter a certeza que salvo a roupa. E a verdade é que eu nunca mais estraguei peça nenhuma de roupa desde que utilizo as toalhitas de proteção de cores, gosto muito, a maioria das vezes elas saem de outra cor que não a branquinha, como ela é, sinal de que as cores andam ali dentro e que a qualquer momento podemos estragar uma peça. Então eu utilizo sempre, eu acho que custa, bem, eu acho que é 1,79€, mas eu não tenho a certeza, e traz 24 unidades. Depois, passando a detergentes, eu tenho aqui os meus dois xodozinhos, um deles é o Persil, Persil Duo Caps, é o que eu ainda hoje estava a utilizar na limpeza, e eu gosto muito dele, este é o Pureza da Cascata, é o que eu compro sempre. E eu costumo comprar em promoção no Pingo Doce a uns 15 cêntimos a cápsula, eu faço sempre as contas para ver como é que me fica a cápsula do detergente. Este traz 52 pastilhinhas aqui, e eu acho que ele custou 7,99€, não tenho a certeza, mas eu acho que sim, e que então que fica a uns 15 cêntimos, eu acho que é, mas eu vou fazer as contas e vou pôr aqui, para vocês saberem. E depois, o outro que eu costumo comprar, que é o meu favorito, mas que eu não compro assim com tantas vezes, é o Skip, este aqui, o Active Fresh, exato, 3 em 1, eu gosto muito dele, e também eu costumo encontrar a 7,99€ no Pingo Doce, mas este traz menos pastilhas, traz 45, e por isso o preço por unidade fica sempre um bocadinho mais caro. Eu vou deixar ficar aqui as contas no ECR para vocês verem na tela. Mas, sem dúvida, que é o meu detergente favorito, mas também gosto muito do persil, uso na boa e adoro. Portanto, são os dois que eu costumo comprar, não costumo variar de detergentes, costumam ser estes dois e estou muito satisfeita. Agora, a nível de amaciadores, que é o que nos falta falar, vocês sabem, porque eu já vos disse em vários vídeos, que eu gosto muito da Conform. Tenho aqui o que eu tenho a uso, que é este de leite de coco e óleo de argão. O meu favorito é o Lilás, que é de mirtilo e qualquer coisa, que agora não me recordo, mas este é, sem dúvida, o meu favorito. Também estou a gostar deste. Deixa um cheiro bem marcado na roupa, mas como eu gosto deste aroma, para mim está ok. Mas, realmente, ele deixa um cheirinho bem, bem marcado. Eu coloquei nos detergentes, nos equipamentos do Bruno, exatamente por esse motivo, porque ele deixa um perfume bem marcadinho. Também da Confort, neste momento, eu tenho este de Madre Silva e Sandaloo, comprei para experimentar. Dei um saltinho ao Pingo Doce e vi que estavam em promoção e então trouxe este para experimentar, que nunca experimento aí. Vamos lá ver se ele é bom. E estou a utilizar, então, o Ultra, o Água, que é da marca, então, do Pingo Doce. E também estou a gostar muito. Ele deixa um cheirinho muito bom na roupa, mesmo depois de secar, depois de passar, ao passar a ferro, as poucas peças que eu passo a ferro, está bem? Mas, ao passar a ferro, ele liberta aquele cheirinho, é muito, muito agradável. Gostei, gostei ainda mais do preço, portanto, provavelmente vou comprar mais vezes e vou até experimentar outros aromas. Podem deixar as vossas indicações de aromas deste amaciador para eu experimentar. Mas, realmente, eu estou a gostar bastante dele. Agora, de momento, eu estou bem servida de amaciador, portanto, nas próximas semanas eu não conto com comprar nenhum. Mas, seja como for, eu guardo as vossas recomendações para comprar mais tarde. E, então, de detergentes, amaciadores, isso, é o que eu uso, é só isto, não uso mais nada. E chega-me, basta-me, sinceramente. Como eu vos disse acerca dos equipamentos do Bruno, eu não uso detergente específico para roupa desportiva. Eu sei que muita gente usa. Eu não uso, se por acaso eu os colocar a lavar com a roupa normal, de andar, roupa escura, o que eu faço é colocar duas cápsulas, está bem? Eu coloco duas cápsulas, reforço bem de amaciador, coloco a máquina a lavar a 60 graus, 40, por aí. Normalmente é sempre a 40. Nem sei porquê que eu agora vou falar de 60. Normalmente é sempre a 40. E, então, quando a máquina está assim muito cheia e que tem equipamentos dele, eu ponho duas cápsulas de detergente para ter a certeza que fica tudo muito bem lavado. Eu só lavo a 60 graus os lençóis da cama, não é? Roupa de cama. É a única coisa que eu lavo a 60 graus. Tudo o resto é lavado entre 30 e 40 e, sinceramente, eu não noto falta de lavar a uma temperatura mais alta. Gosto de lavar assim e, até agora, tenho corrido sempre tudo muito bem. Mas vocês já sabem, esta é a minha experiência, é aquilo que funciona para mim. Acredito que vocês desse lado tenham outra rotina, outros detergentes, outra temperatura a que gostam de lavar a roupa. Realmente esta é aquela que funciona comigo, que funciona cá em casa e eu estou a partilhar convosco. Espero que tenham gostado. Vou encerrar este vídeo por aqui porque ele já tem muita informação, já tem muita conversa. Lavei roupa, limpei a máquina, mostrei-vos todos os meus detergentes. Por isso, vou apanhar a minha roupinha, que já está seca, vou dobrá-la toda e encerrar este vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de me seguir por aqui, de subscrever o canal, de ativar o sininho. Nós temos três vídeos por semana, as segundas, as quartas e as sextas. Deixem também o like e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho